Rio Sérgio Pérez foi o mais rápido no terceiro e último treino livre deste ano para o grande prêmio de Abu Dhabi. Vou trazer para vocês neste vídeo um breve resumo do que aconteceu neste treino e vamos começar falando com uma notícia que foi dada durante a transmissão da Band Esportes. Informaram que provavelmente ano que vem teremos apenas 23 corridas na temporada da Fórmula 1 ao invés de 24. Isso é devido às regras de covid que tem na China e o grande prêmio poderá ser cancelado por mais um ano devido ao aumento de casos que está acontecendo. Bom, vamos precisar aguardar um pouco mais para ter essa informação oficial, mas e aí? Vocês querem ou não ver a Fórmula 1 correndo na China novamente? Deixe sua opinião embaixo. Bom, falando do treino, tivemos logo no começo os pilotos usando pneus médios e pneus macios para fazerem simulação de corrida e simulação de classificação. Vimos o Lewis Hamilton sendo o mais rápido com pneus macios, enquanto o Leclerc estava com o segundo tempo com os pneus médios. O Sérgio Pérez foi o primeiro piloto da Red Bull a ir para a pista, isso quase depois de 20 minutos do treino ter iniciado. Ele foi com os pneus médios e depois de algumas voltas ele foi o mais rápido do treino. Vimos saindo fumaça nos freios da roda dianteira esquerda dos carros do Daniel Ricciardo e também do Sebastian Vettel. Quando foi na metade do treino tivemos uma bandeira vermelha. Gasly ao passar por uma zebra teve parte do seu carro danificado, uma parte do carro dele acabou soltando. Ele conseguiu ir para o boxe e esse pedaço do carro ficou na pista. Os fiscais de prova precisaram retirar esse pedaço e a bandeira vermelha durou mais ou menos uns 5 minutos. Durante a bandeira vermelha foi informado que Lewis Hamilton não diminuiu a velocidade e ainda ultrapassou dois carros. Devido a isso ele seria investigado após o fim do treino livre. Até a gravação desse vídeo não tivemos ainda nenhuma informação se ele será ou não punido devido a essa atitude. Depois da bandeira vermelha, Max Verstappen foi para a pista, isso faltando 25 minutos para acabar o treino e ele foi com os pneus macios. Vimos no final do treino o George Russell fazendo a volta mais rápida, depois Lewis Hamilton fez a volta mais rápida e depois Sérgio Pérez fez a volta mais rápida. Sérgio Pérez já estava com os pneus macios e depois Max Verstappen, ele fez apenas o segundo melhor tempo. Já para quem torce para a Ferrari, vimos as Ferraris passar boa parte do treino utilizando pneus médios, fazendo simulação de corrida. E depois no final do treino eles colocaram pneus macios, mas o tempo deles não foram bons. Na transmissão, informaram que a Ferrari pode ter focado seus carros para a corrida ao invés de classificação. Afinal, a Ferrari está na disputa pela segunda posição no Mundial de Construtores e Leclerc está na disputa pela segunda posição no Mundial de Pilotos. Bom, já vou deixar na tela para vocês como ficou o tempo no final dessa classificação. Bom, meus amigos e amigas, daqui a pouquinho às 11 horas da manhã teremos a classificação para o Grande Prêmio de Abu Dhabi. E agora eu quero saber de vocês, para quem vocês estão torcendo para fazer a pole position. Deixe sua opinião aí nos comentários. Assim que tivermos maiores informações, vou trazer para vocês aqui no PointF1. Se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho